Precisaram a cobrança Velo fechute 3, 7, 8, 2, 9 É, isso meu grau, olha aqui, tá fechadão, cães, fiquem pelo trem-bala Olá, meu rapaziada do FUT015, eu sou o Gui Bispo e estamos começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês Sétimo vídeo aí da série Entre os Carrões, Carnaval de Serquilho Você aí que não sabe o que é o Carnaval, tá entrando na tela nesse momento E representando hoje os treme-treme Evandro, mais conhecido como pompom Ele já ganhou no estilo, velho, muito bom Bravo, jogador caro, jogador caro Pompom, como você viu nos últimos vídeos, o padrão aqui tá muito alto, tipo, muito alto A galera tá muito bem, você viu aí no último vídeo É um jogador caro, cara, é manja de cachaça Carnaval é o mínimo, tem que ganhar isso Pompom, tá preparado? Que isso, velho A galera tá muito confiante Se inscreve no canal, deixa aquele likezão e vambora Primeiro, cinco chutes do travessão Pois, vamos testar se ele sabe cruzar Ou se ele sabe bater direto no gol Com o verdadeiro gol olímpico Eles vão ter que chutar a bola de uma área E vai ter que pingar direto dentro do gol Não pode pingar, né? É, é de meu grau, valeu que tá fechadão Cãefi, pelo trem bala Primeiro chute de Evandro Representando o Treme Treme Ele foi sem pensar ali, muito bom, velho Segundo chute de Evandro Pompom Representando o Treme Treme Que fatiada A bola passou com o perigo Terceiro chute do Pompom Mais uma bola isolada Quarto chute do Pompom Autorizar a cobrança Os caras ficam me zoando no futebol de quinta É fácil bater no travessão Não é fácil, Pompom Ai, meu futebol de quinta tá valendo cerveja Não é fácil, Pompom Que isso, meu garoto Foi a provocação que eu fiz em cima de você Representando o Treme Treme Não consegue, né? Segundo chute Quando bate na trava é pior Quarto chute Quarto chute Belo passe, Ivan Ele que vai bater um tiro de metro Primeiro chute Não Não consegue, né? Ele que tá passando perto Seu ladrãozinho Não Ele que tá com toda a pressão da torcida Será? Pompom, nesse momento Ponto extra Embaixadinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Antes do nove Final de vídeo aí pra vocês Já queria agradecer, muito obrigado Evandro Pompom Que representou o Treme Treme Muito obrigado o canal Treme Treme aí Deixa aquele likezão Quer fazer propaganda do canal? Vem com a gente Vem pro Treme Treme Que treme tudo lá embaixo E... Que isso, cara? Ele foi muito sensual agora Vem com a gente Já se inscreve no canal Deixa aquele likezão Muito obrigado a todo mundo Valeu, partilharás e fui! Ex-Murau Valeu que tá fechadão neutro pelo trem bala Ex-Murau Ex-Murau